Fala aí guys, beleza? Eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo aí de novo de uma gameplayzinha que por incrível que pareça, duas semanas seguidas que eu trago uma gameplay nesse canal, olha que maravilhoso Esse vídeo aqui foi um inscrito que me mandou, me marcaram no Twitter também sobre uma recriação que fizeram de Bloodborne em 2D, totalmente em 2D replicando ali, eu acredito que até o primeiro, até o Gasconi eu acho, a primeira parte de Yarnan ali é muito interessante, chamou muito minha atenção, então eu peguei o jogo para jogar, ele está de graça foi um desenvolvedor indie que fez, eu vou deixar o Twitter do cara aí também eles não estão pedindo nem suporte nem nada, ele apenas liberou o jogo de graça até os gráficos do jogo, esses gráficos 2D, ele liberou para baixar se você quiser reaproveitar e criar um outro jogo que você pode usar, bem da hora essa iniciativa e vamos ver, ele recriou tudo ali, apenas por paixão o jogo eu cheguei a jogar o início só para testar os controles do jogo, mas eu não cheguei a avançar para lugar nenhum uma coisa aqui é que, tipo assim né, o ataque é no B e rolar é no X, eu vou ter que me acostumar um pouquinho com isso aqui que ele muda um pouquinho os controles do jogo original, sabe? aqui é o sonho do caçador né, deixa eu dar uma olhada aqui esses bonequinhos aqui tirei a seta aqui que estava na frente eles são tutoriazinhos, eles ensinam um pouquinho do jogo é uma réplica bem legalzinha que a gente tem a doll o da hora é que, tipo, dá para fazer os upgrades normal cara, eu não sei porque está tão sensível assim eu desço uma vez, a seta e ele desce tudo é porque ele não tem um suporte muito 100% para o controle ainda mas, está da hora né a gente pode upar, vamos ver Yarnam aqui como é que está ó, o X atira, aqui o B atira, eu tenho que acostumar com os botões é bem diferente o padrão a gente pode fazer, upar nas lanternas né aqui, se eu não me engano é aquele iniciozinho ali de Yarnam né só não tem a parte que a gente sai do lobisomem ó aqui a escadinha que vai ali para cima tem até os itens no chão bem no cantinho, se eu não me engano aqui no plusborne acho que também tem um item desse que é da hora demais aqui, é, aqui tem outra lanterna é aquela parte central ali não dá para falar que é não eles não colocaram o NPC que tem aqui, eu acho deixa eu ver tá, eles não colocaram aqui está fechado, sim a gente tem que ir para o outro lado dá para ver bem aí para a galera que já jogou Bloodborne e algumas vezes lembra do mapa né que está bem, bem legalzinho cara ué ah ele está passando por baixo, eu estou por cima velho NA hein, caramba eu atacando, achei que os inimigos tinham bugado beleza tem aquele inimigo bem, bem tenso né que você tem que tentar será que dá para dar parry aqui velho eu não sei se dá para dar parry aqui eu não sei se dá para dar parry, ele tem que ser bem preciso aqui você não consegue saber direito o tempo que o inimigo ataca, tá ligado eu acho que isso foi um parry eu acho que isso foi um parry mas não é tão simples quanto parece né os inimigos renascem porque aqui é o atalho da parte de baixo é aqui é aquela parte que tem um inimigo difícil e vamos ver pra gente olha, a gente acertou o parry esse aqui, tá esse aqui a gente pode upazar mano, muito bonitinho cara o jogo 2D um trabalho muito bem feitinho sinceramente dessa parte que eu acho que a gente tem um porreiro de cara não é aqui um corredorzão eu acho né caraca, o jogo tem projéteis meu deus do céu ela é aquela parte que está cheia de cara reunido ali tem uns cachorrinhos eu não sei se tem cachorro aqui e aqui tá a gente pode ir para essa parte aqui de trás e aqui nesse portão ali marrom no jogo original tem um daqueles inimigos fortes também caraca, esses inimigos aqui do caraca, é perigoso esses bichos aqui esses bichos do projéteis estão fortes pra caramba porque a bala dele é meio global aqui era tipo um atalho eu acho que tinha né dá pra gente cair pra cá tinha um item aqui também cara, a réplica tá bem da hora é, o parry é meio complicado de acertar mas de boa ah, tem cachorro onichan ai, caramba e aqui é óbvio que não dá pra abrir a gente tem que dar a volta aqui por trás isso mesmo mano, tá muito idêntico, cara tá muito legal a gente tá com mil e cacetada né, véi tem os corvidos ali mas pra ali acho que tem corvos dá pra entrar? não dá pra entrar ah, dá pra cair cara, olha só que agora também não dá pra voltar mais também né felicidade aquela área ali dos cachorros é, mano seria muito da hora ver um projeto desse sendo feito o jogo completo né pena que tem essa questão de de direitos autorais e tal porque, porra ia ser muito da hora ver um negócio desse sendo feito sabe é aqui ó, acho que onde tem aquela velha que você manda lá pra catedral isso aí aqui tem aqueles dois inimigos fortões isso mano, eu tô conseguindo acertar o Pericles aqui com um pouco mais de facilidade é porque ele dá uma hesitada pra atacar, você consegue ele é um elevador a ideia do jogo que eu tava vendo é fazer um um Bloodborne misturado com com Zelda, tá ligado essa ideia de até da visão aqui da câmera e tal mas esses gráficos aqui estão me lembrando muito mais Pokémon do Game Boy Advance do que tudo, tá ligado nossa, dá pra matar aqui de cima tá aparecendo muito Pokémon aqui eu acho que é aquela área da Clare que bichos ou eu tô enganado não, é aqui mesmo vai ter os lobisomem aqui eu acho que eles não fizeram os lobisomem, tá ligado eles colocaram esses inimigos grandões ou é pra cá calma aí, vamos ver eles não fizeram os lobisomem dá pra gente fazer um upgrade nervoso na arma já, né ah, tá aqui é o caminho pros esgotos então vamos tentar enfrentar a Clare que bicha ali vamos ver o que vai dar nisso aqui peraí, então se aqui é a casinha o atalho que eu tenho pra liberar aqui é é pra cá, não é? aqui, ó isso ó como o cara conhece o mapa mesmo ele tá totalmente em 2D de vez em quando dá uma confundida, cara por causa da não sei por causa da forma de ver o mapa, né às vezes eu confundo onde eu tô vamos lá, meus amigos será que vai ter trilha sonora? mano, esse 2D tá muito legalzinho, cara tá muito bem feitinho a música, velho que da hora olha, agora que eu percebi um outro detalhe é que quando você ataca depois de um tempo de tomar dano ai meu Deus você recupera um pouco da vida é igualzinho no Bloodborne, velho ai eu posso dar parry nela aqui tá, a hitbox dela é meio pro lado mas peguei aqui, ó se você ficar aqui do ladinho, ó é muito mais fácil de matar porque ela não vira pra pra baixo, tá ligado? ah, tipo eu não tô mudando se eu ficar aqui nas pernas desse lado só se eu ficar perto dos braços lá, de vez em quando pega o ataque ah, pegamos o macetinho aqui, né, velho mano, isso é sensacional, velho isso é muito da hora e matamos a fera clerical olha que maravilhoso que pomposo que jogo fenomenal meus amigos vou aumentar um pouco de vitalidade eu posso aumentar a vitalidade eu posso aumentar a vitalidade com certeza mas vamos pros esgotos ui, derrotamos aqui a fera clerical vamos ver se a gente encontra o Gasconi agora cara, sensacional, velho é Bloodborne se fosse feito no Game Boy Advance eu fico muito emocionado com uma coisa dessas tá, o esgoto eu não tenho aquela sensação de profundidade mano, esse bicho é muito chato eita, o cara não tá tomando dano, velho acho que eles só fizeram uma camadinha tá, então tamo nos esgotos e aí tem, da hora, velho aqueles monstros que ficam se arrastando ui eles tão bem mais difíceis que no jogo né, que no jogo você não tem eles atacando assim esse golpezinho é bem útil de você segurar e atacar não fica matando não vou andar pra ver ah não, acho que tá, tá não, de boa, de boa é o outro caminho beleza, saímos em Arna de novo abrimos aquele caminho de baixo ui, doeu tem que se planejar um pouquinho pra atacar mano, o gráfico tá, tá tá muito bonitinho, mano como seria bom olha o Gasconi como seria, como seria bom é ter o jogo todo assim, cara ia ser muito da hora Gasconi vai ser mais difícil, hein putz, velho esse cabra atirando em mim vai ser tenso ai será que dá pra bugar ele igual no jogo ficar atrás do túmulo ii, meu amigo acho que, ah, não dá não não, mas ele me acerta também é um jogo justo, né vem filho, vai eu vou lutar normal com você não vou ficar trapaceando não ii, eu acho que eu buguei o Gasconi, velho Gasconi ii, buguei o Gasconi tá, eu não vou matar ele, velho só que eu acho que não dá pra me matar aqui eu salvei lá atrás e era pra dar quit não salvar, eu salvei de novo ah, mano eu queria enfrentar de novo ele, velho eu quero ver a forma da besta dele eu vou voltar aqui pra matar ele desculpe, Gasconi pô, Gasconi, se transforma aí, mané ah, N.A. Gasconi, mané ai, esse projeto machuca, velho é, ele não se transforma, guys poxa mas é o Orph, né, velho é maneiro, é maneiro o jogo será que ele continua, velho se continuar é God, hein olha o desenvolvedor acho que é o desenvolvedor ah lá, eu sou Max esse é o final, mas obrigado por jogar tentando trapacear e, guys, esse aqui é o jogo cara, muito legal tipo, a proposta é muito interessante seria muito bom ver um jogo assim, cara na pegada bem Bloodborne a réplica é legal porém tem problemas de direitos autorais mas é muito legal muito interessante isso aqui parabéns pro desenvolvedor que fez isso eu acho que ele só fez isso pra remostrar mostrar mesmo tanto que ele não tem fundos lucrativos nem nada e pro cara que já trabalha mais ou menos nisso assim é, ele tem outros projetos tem o Twitter dele lá ele faz, tá fazendo um outro jogo que é na pegada desse, inclusive então ele, eu acredito que ele usou aquele jogo de base foi algo aí que ele fez ali pra se divertir mesmo pra mostrar pra galera e ficou muito legal ficou bem fiel em Arna tá de parabéns, cara se fosse um crowdfunding alguma coisa eu vou colocar na descrição pro jogo dele, né sem ser esse é, pra ajudar porque eu achei muito legal a ideia e é isso espero que vocês tenham gostado um grande beijo, um grande abraço um beijo pro povo até o próximo vídeo é nóis e fui tá de parabéns